Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, estou passando o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Rapaziada, vocês conhecem Jojo, mano? Jojo. Oi Jojo. Sai, sai, sai da frente, papai, que é comemorar meu golaço. Sai, sai. Quem é bobo aqui, mania? Tu que é bobão, mania? Pô, tu é bobão pra calaca. Vem ganhar. É meu amiguinho, você tá usando tiara, amiguinho. É, é isso. O doido, o doido. O doido. É o doidinho, é o doidinho, é o doidinho.